Quando a luz confunde as formas, anoitecendo os seus sons, lenta resistência, imensidão. Fica assim um pensamento só, tomando conta do corpo na escuridão, calmamente. Dói, dói, pequenininho, quem não tem a sensação de Deus. Duvida e morte, encontro na solidão. Vaga, lume brilha gostosamente dentro da minha cabeça. Tchau.